O que é que tens para me contar? Só quer que sejas sincero Ou continue a evitar A tal conversa que tu nunca quiseste Só deu em stress quando nós podíamos estar Só eu e tu nós dois a puxar já 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 Só eu e tu nós dois a puxar já já Só eu e tu nós dois a puxar já 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 Só eu e tu nós dois a puxar já 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 Sempre admiti falhas e até falhei Era suposto manter calma e eu tentei Desculpa amor ter errado onde errei Talvez tivesse dado certo e eu nem sei Pediste-me espaço e eu fiz dissolei Quando mais precisaste foi e que eu voei No fundo eu só quero que tu fiques bem Volte com o beijo e o abraço que daqui levei Foi tudo tão simples eu compliquei Perdeu-se contra os limites que ultrapassei Era suposto sorrir-nos então soltei Mas será complicado porque nós Já não falamos a bue O que é que tens para me contar? Só quer que sejas sincero Ou continua a evitar A tal conversa que tu nunca quiseste Só deu em stress quando nós podíamos estar Só eu e tu nós dois a puxar já 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 Let's go Só eu e tu nós dois a puxar já 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 Só eu e tu nós dois a puxar já 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 Só eu e tu nós dois a puxar já 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 Será que foi apenas um sim não? Depois disso nada volta assim igual Talvez um dia entendas o que eu falo Não podes ter um início sem ver um final E lá estás tu com a conversa que eu não presto Em vez de aproveitar-se o que o tempo nos oferece Podíamos voltar atrás porque tudo se mantivesse Desde o tempo em que tu só eras a minha best friend E aí A vida passou por nós No fundo nunca deu para desatar os nós A promessa era até sermos velhinhos E a voz acabar no silêncio e Já não falamos a bue O que é que tens para me contar? Só quer que sejas sincero Ou continua a evitar A tal conversa que tu nunca quiseste Só deu em stress-es quando nós podemos estar Só eu e tu nós dois a puxar já já, já já Só eu e tu nós dois a puxar já já Só eu e tu nós dois a puxar já 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 Só eu e tu nós dois a puxar já 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.